Olá, o Compacta Desta, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, já está no ar com as imagens do Janilton Silva, o 66. E a gente começa trazendo detalhes da investigação com relação ao homicídio que aconteceu no Alto Sertão de Alagoas. O delegado Rodrigo Cavalcante é quem tem o detalhe dessa apuração. Crime que chocou de morte toda a sociedade do Alto Sertão alagoano, especificamente o município de Água Branca, onde um jovem foi brutalmente assassinado nas magas da ADL, onde consequentemente, tentando consertar um veículo de sua namorada, ele foi abordado por três elementos que, além de ceifarem sua vida a disparo de arma de fogo, atearam fogo em seus restos mortais, atearam fogo no veículo também. E nós já temos, estamos dando continuidade às investigações, já foi instaurado o inquérito policial, já temos uma linha forte em andamento de investigação, já foram ouvidas várias pessoas, e consequentemente vamos tentar esclarecer a autoria e a motivação desse fato criminoso, que tirou a vida do jovem Marcos André e que oportunamente também foi sequestrada a sua namorada naquele momento e abandonar o estado de Guadalupe. E agora a gente fala desse lamentável e fatal acidente ontem no município de Pilar, que vitimou uma jovem de apenas 21 anos de idade, ciclista, que fazia a sua atividade matinal ali na BR. Um homem passou, atropelou, não presteu socorro, mas ele já foi preso pela polícia. A delegada Maria Angelita traz detalhes dessa prisão. Na manhã de hoje, uma jovem ciclista de apenas 21 anos foi atropelada e morta por um motorista que trafegava pela BR-316. O motorista fugiu do local e não prestou qualquer socorro à vítima, tendo sido capturado a mais ou menos 4 quilômetros do local do acidente por equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Em seguida, ele foi trazido aqui para a delegacia de Pilar, para a CISP de Pilar, onde nós lavramos o auto de prisão em flagrante. Dentro do veículo do acusado, havia armas de grosso calibre, entre elas uma espingarda calibre 12 e uma pistola 9 milímetros, além de 80 munições dentro de 4 carregadores. Assim, o acusado foi atuado por homicídio na direção de veículo automotor, porta ilegal de arma e ainda dirigia sem habilitação. E policiais civis da Naragacinha de Marachal de Odoro prenderam uma dupla, bro, acusada de lanceiros. Eles viram fácil, a mulher ia passando para o trabalho, bro, resolveram roubar essa mulher, mas os agentes agiram rápido e prenderam esses dois. O Antônio Augusto, chefe de operações do 17º DP, lá em Marachal de Odoro, traz detalhes dessa prisão. Polícia e civis da delegacia de Marachal de Odoro, coordenados pela delegada Liana Franca, prenderam em flagrante, na manhã desta quinta-feira, dois homens pelo crime de roubo. Trata-se de um roubo cometido na cidade de Barça ou Miguel, aonde roubaram uma senhora que se deslocava para o seu trabalho nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Como eles subtraíram o telefone da vítima, a vítima se deslocou até esta delegacia de Marachal de Odoro, indicando que o seu telefone estaria na Praia do Francês. Imediatamente, a equipe se deslocou até aquele local, chegando nos dois indivíduos, conseguindo recuperar uma moto roubada no interior de Sergipe, mais precisamente na cidade de Propriá, e uma moto adulterada, que será submetida à perícia. Os dois jovens, de 23 anos, um deles, com 11 procedimentos policiais, dentre eles furto, receptação e roubo. Os jovens se encontram na CISP de Marachal de Odoro, onde serão submetidos à audiência de custódia. O Copac da Desta, sexta-feira, vai ficando por aqui. Para você, um ótimo final de semana. Mais informações você tem no portal acta.com e logo mais à noite no Jornal do Acta, com o Dereck e o Gustavo. Até lá! Hoje no Braskem Explica, vamos mostrar como é feito o monitoramento em tempo real das cavidades e do solo na área de desocupação. Uma das mais modernas redes do país está instalada ali, para acompanhar eventuais movimentos do solo e permitir que medidas preventivas sejam tomadas. Nos poços de sal, o acompanhamento é feito com exames periódicos de sonar nas cavidades, além de equipamentos específicos para detectar qualquer mudança. E a instalação de piezômetros permite monitorar a pressão e temperatura internas 24 horas por dia, com dados informados em tempo real, compartilhados e analisados tanto pela Braskem, como pelas autoridades. O fechamento definitivo dos poços vem sendo feito desde novembro de 2019 e está 70% concluído. Para saber mais, acesse braskem.com.br barra Alagoas